Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Muito bem, a Cidade da Praia acolhe desde ontem a 12ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. A abertura foi feita pelo Presidente da República, também com intervenções por parte do Vereador da Câmara Municipal da Praia. E do representante da UCLA, das Cidades dos Países de Língua Portuguesa, connosco está o Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. O que é que podemos esperar deste encontro de escritores? Já vamos na 12ª edição. Bom dia. Exatamente. Bom dia. Bom dia, Carlos Santos. E aproveito essa oportunidade para saudar e cumprimentar todos os rádio ouvintes de Santo Antônio Abrava e também na diáspora. Como sempre, as expectativas à volta deste encontro de escritores é muito grande, é muito grande e tem sido um momento muito alto da literatura em Cabo Verde e para os amantes também do livro e da leitura. Ontem as atividades tiveram o seu início, com intervenções bastante pertinentes do Sr. Presidente da República, do Presidente da Academia Cabo Verdeana de Letras e do Presidente da UCLA. E hoje vamos dar continuidade aos trabalhos, sendo certo que também devemos falar dos homenageados nesta 12ª edição, que são Luís de Camões e Emílio Carcavara. Muito bem, já vamos continuar a falar. Deixe-me também introduzir nesta conversa a escritora Vera Duarte, que participa via WhatsApp. Vera Duarte tem um compromisso daqui a pouco, porque vai ouvir, vai acompanhar a comunicação do Comandante Pedro Peiras. Vera Duarte, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Ontem o Presidente da República dizia acreditar, digamos, no poder do livro e da literatura para estancar esta avalanche das redes sociais, das tecnologias de comunicação e informação, que no fundo acabam por, eu não diria suprimir, mas pelo menos diminuir os espaços de interação, de diálogo entre os cidadãos. É também essa a sua convicção? Bom dia, Carlos. Muito obrigada também por me envolver nesta conversa, que eu acho muito importante, porque este encontro efetivamente homenageia, como já disse, o Jorge Dois Vultos, a Mílcar Cabral, antes de mais, esse fundador da nossa nacionalidade, e Luís Vaz de Camões, um escritor que todos nós aprendemos a gostar e apreciar praticamente desde que começamos a ir para a escola. Em relação à cerimónia de ontem, que eu também entendo que foi um momento alto para a literatura, o livro e a leitura em Cabo Verde, eu também reparei que o Sr. Presidente da República, além de falar muito e muito bem sobre a questão da liberdade e do papel que os escritores têm na construção da liberdade, da igualdade, da inclusão, e ele foi buscar inclusivamente os nossos tribunos lá dos séculos passados, como o Loft de Vasconcelos, para chegar aos escritores contemporâneos e aos dos nossos dias, ele pôs uma tónica muito grande, como diz G. Bem, na questão das tecnologias e das redes sociais. Eu, não concordando completamente, eu penso que ele tem razão quando chama a atenção para o facto de que as redes sociais tendem agora, digamos, a apanhar um bocado da disponibilidade que poderia ser levada para a leitura, o saber e o conhecimento, eles simplificam tudo, as redes sociais são muito voláteis, são muito simplistas e trazem as comunicações de uma forma que, evidentemente, pode abrir até para a pessoa depois ir para os livros, mas não é a construção de um conhecimento feito da sua forma mais completa e mais correta. Eu acho que temos de separar as águas. As redes sociais podem ser uma ferramenta muito boa até para chegar à leitura. E eu dou-te um exemplo, eu ou qualquer outro escritor. Nós podemos usar as redes sociais para falar dos livros, há muitos que trazem poemas, para fazer homenagens, para falar das coisas positivas, para falar dos valores, porque as redes sociais têm esse grande alcance e, sobretudo, na juventude. Mas é verdade também, e ele tem razão, quando chama a atenção para o facto de, muitas vezes, muitas pessoas usarem as redes sociais para semear o ódio, para semear a desconfiança, para semear os antagonismos e, efetivamente, essa não é a melhor, para criar, digamos, essa convivência crispada na sociedade. Aí eu estou completamente de acordo com ele, que é preciso termos atenção a isso. E, portanto, as redes sociais podem funcionar, como tudo, aliás, para o bem e para o mal. Sim, senhora. Já vamos continuar a falar também, conhecendo as suas expectativas em relação a este 12º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, aqui em Cabo Verde. Falamos do lema, ou, então, das homenagens que este encontro presta. Há Milker Cabral, o seu centenário de nascimento, também o quinto centenário de Luís Vaz de Camões, mas há outras homenagens também que vão ser, digamos, tributadas ao longo deste encontro. Sim. Ah, é o Jorge. É o Jorge, o senhor, o senhor. Mas já lhe dou a palavra, já lhe dou a palavra. Sim, Jorge. O que é que se pretende, digamos, com esta homenagem, estas escolhas? Não, essas escolhas, como eu disse, são extremamente pertinentes, né? Homenagear Cabral e Luís de Camões e também fazer um casamento com o tema que vai ser debatido nesses dias de trabalho, que é literatura, liberdade e inclusão. Como sabemos, Cabral foi um grande combatente pela liberdade e Camões também foi uma figura célebre pelos combates que fez, mas pela luta que travou pela afirmação e consolidação da língua portuguesa. Isso, para nós, é extremamente interessante e é sempre bom rever os ensinamentos de Cabral. E este é um encontro que acontece precisamente na altura em que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e já, digamos, nas vésperas dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Exatamente. Por isso, a pertinência da escolha desse tema de liberdade, que é um tema muito caro, muito caro e que deve ser debatido até a exaustão. Ontem eu fiquei muito impressionado, bem impressionado com a intervenção do Presidente da República, que apelou também aos outros tributos que devem ser acoplados à liberdade para que ela seja plena, nomeadamente a tolerância e o entender a perspectiva do outro. E que neste momento é uma questão muito importante devido a algumas conturbações que estamos a atravessar. Muito bem. Doutora Vera Duarte, também eu queria ouvi-la em relação a estas escolhas, estas homenagens, que este encontro de escritores pretende prestar. Centenário da Amílcar Cabral, quinto centenário de Luís Vaz de Camões. Portanto, estamos a falar de duas figuras que deram o seu contributo, cada uma, neste caso, na sua área. Amílcar Cabral também na língua, na literatura, mas sobretudo como combatente, como um arquiteto das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. E Luís Vaz de Camões, essa figura de proa, digamos, da lusofonia, de língua portuguesa. Eu entendo que neste ano, que efetivamente tem momentos, celebra momentos e pessoas tão marcantes, como Amílcar Cabral, Luís Vaz de Camões e o 25 de Abril, a Revolução dos Escravos, não haveria tema mais pertinente para este encontro de escritores que literatura e inclusão, literatura e liberdade. Eu sou uma pessoa que serei, sou eternamente tributária, Amílcar Cabral, porque eu considero que nós devemos a nossa independência, o nosso orgulho de sermos povo, o nosso orgulho de sermos nação, efetivamente, à generosidade, à clarividência, à coragem desse jovem, que já em Mindelo, nos anos da fome, ele viu que efetivamente era necessário fazer alguma coisa para mudar o destino das ilhas. E foi isso que o levou a depois deixar o seu país ir para Portugal, ir para Guiné também, seu país, aliás, e começar essa luta pela libertação nacional. Nós não podemos esquecer que ele tentou primeiro todas as vias diplomáticas possíveis e quando viu que o governo colonial fascista português não respondia a essas iniciativas, então foi para a luta armada para poder conseguir conquistar a independência que nós hoje usufruímos. Portanto, eu entendo que todas as homenagens lhe são devidas, sem fazer culto de personalidade, porque não é isto que está em causa, o que está em causa é termos esse sentimento maravilhoso que é de gratidão por todos os que nos fizeram chegar até aqui na situação em que estamos, como um país independente e soberano, dono do seu destino. Por isso, para mim, todas as homenagens a Cabral são merecidas e eu penso que quem puder, eu, por exemplo, participo nas várias homenagens coletivas, mas também procuro fazer a minha homenagem enquanto sou e como eu estou na escrita, já escrevi um conto em homenagem a Mirka Cabral que está no Brasil a ser ilustrado e para ser publicado, participarei sempre que me convidarem nas escritas, nos jornais, nas revistas, no Arte e Letra e em todos, porque é um sentimento de gratidão que eu tenho para com ele e é a forma de gostosamente o cumprir. E eu acho que este encontro ao erigir Cabral como figura de proa para as nossas reflexões teve um momento de epifania. Também... Não só Cabral, é verdade, eu ia-te perguntar-lhe em reação à Luís de Camões, o que é que os cabo-verdianos conhecem dessa figura para além, digamos, dessa obra, os Lusíadas? Os Lusíadas, não é? Toda a gente sabe dizer as armas e os barões assinalados da ocidental praia lusitana. Mas, na verdade, Luís de Camões, como entra no currículo escolar, toda a gente tem uma ideia de Camões. Mas a verdade é que cada vez que a gente aprofunda mais nessa figura, ficamos a saber mais coisas dele e mais enriquecidos, porque isto estamos a falar de um homem que viveu nos anos de 1500, não é? E que conseguiu fazer isto, que é qualquer coisa de fantástico, se nós nos pusermos no tempo dele. Viajou imenso, foi a lugares os mais inóspitos. Por exemplo, a professora Inês ontem falava-nos de ele fazer descrição de um determinado cogumelo que só existe nas Ilhas Molucas e, portanto, daí se infer que, eventualmente, ele terá estado fisicamente nas Ilhas Molucas. Aliás, há outros aspectos que, de cada vez que nos debruçamos sobre a personalidade dele, sobre a obra dele, além dele ser, efetivamente, o homem que lançou para o mundo a língua portuguesa, embora haja, como em todo o lado, há detratores, há quem diga que ele não enriqueceu assim tanto a língua portuguesa, mas a verdade é que ele fica icónico porque ele, efetivamente, não só enriqueceu, como iluminou a língua portuguesa e acabou por fazer dela um pouco a língua de todos. Então, eu estava a dizer outros aspectos que a gente não sabia. É que ele, por exemplo, ao falar na Ilha de Vênus, que é essa ilha que navega ao encontro dos navegadores, vamos lá, e leva mulheres, está a dar um papel proeminente às mulheres numa época em que elas não tinham qualquer visibilidade. também quando traz uma bárbara escrava, que é uma mulher negra, para a sua poesia e faz dela o diva da sua poesia, está a ir a contracorrente de tudo o que se escreveu naquela altura, que é a tal diva de Petrarca, não é? A mulher loura, de pele de âmbar, de olhos praticamente azuis e tudo, e ele está a trazer esse outro tipo de mulher. Ou seja, à medida que a gente se aprofunda no conhecimento da obra e dos escritos dele, também vamos ver outras facetas do homem, que são verdadeiramente encantadores. Muito bem, já vamos continuar. Vereador Jorge Garcia, no fundo o que é que a Câmara Municipal pretende com esta iniciativa, estes encontros de escritores aqui na cidade da praia? Portanto, a Capitola Cabo Verdeana já acolheu até este momento sete edições. Quais os resultados que se esperam? Estava-me a dizer a instantes que este ano participam mais de 20 escritores, 24 escritores, se não erro. Quais são as expectativas da Câmara Municipal com este tipo de encontros? Bom, as expectativas são as melhores, porque como eu disse, nesse encontro mais recente, vamos ter a presença de 24 escritores internacionais e estrangeiros. É um momento alto da literatura... Entre nacionais e estrangeiros, quis dizer. Sim, nacionais e estrangeiros. É um momento efetivamente alto da literatura aqui no país e nós acreditamos que claramente irá contribuir para aumentar a literacia aqui no país, mas também pelos temas que serão debatidos, isso aí iria contribuir claramente para trazer algumas mais valias, nomeadamente a distensão do campo político, a troca de ideias, a construção de novas perspectivas, de construir no dissenso. Portanto, são atividades que nós temos muita fé, muita fé que irá contribuir e efetivamente para dar um contributo efetivo, não é? Para além destes dias, digamos, de trabalhos, com apresentação de comunicações, esse intercâmbio entre os escritores, o que é que está mais previsto aí no programa? Deslocações às escolas, às universidades, o que é que consta mais? Bom, desta vez, o nosso público álbum normalmente são as escolas secundárias e as universidades, mas neste momento, como elas estão de férias, nós, portanto, adotamos um outro figurino, mas temos claramente também essa perspectiva de descentralizar e levar a literatura para a rua. e nesse sentido, ontem promovemos uma tertúlia no Café Sofia, que contou com a presença do Prêmio Camões e Arménio Veira, e foi um momento muito gratificante, muito gratificante com a participação do público e são eventos desse tipo, mas também nessa ótica de descentralização e levar a literatura o mais longe possível, no dia 8 nós vamos ter, portanto, uma sessão em Tarrafalho de Santiago. Muito bem. Já agora, se pudesse dar uma ideia aos nossos ouvintes, de quem, quais são os seus escritores que participam nesta edição do encontro, digamos, de escritores de língua portuguesa? Bom, como eu disse, são 24, é uma lista extensa. Os transéteis agora, os seus convidados que vêm te falar. Sim, sim, eu posso dizer alguns nomes dos escritores que vão, portanto, efetivamente, tomar parte no debate dos painéis para dizer que vamos ter as presenças de, deixa eu ver aqui, conferir a minha lista. O Luís Peixoto esteve no ano passado, não é? Luís Carlos Patroquim. Ah, Patroquim, sim. Nós vamos ter também Pires Laranjeira, vamos ter, deixa eu ver aqui nessa lista, vamos ter Luís Cardoso de Timor-Leste, vamos ter, eu já falei, Pires Laranjeira de Portugal, vamos ter Tony Checa da Guiné-Bissau, vamos ter também Olinda Beija de São Tomé e Príncipe, Isabela Sada de Portugal, Alfredo Salgueiro da Galiza, vamos ter Jorge Arimar de Angola, entre outros, né? Entre muitos outros escritores deste mundo da lusofonia. Doutora Vera Duarte, há dias, numa entrevista, ou em declarações que prestou aqui a Rádio de Cabo Verde, dizia que esperava que, pelo menos, este encontro de escritores contribua para o surgimento de novos públicos, leitores, digamos, de língua portuguesa, o hábito de leitura, é isso mesmo que espera, para além desse intercâmbio durante estes dias, pelo menos até domingo? Sim, espero isso, esperamos sempre, quando se faz, e todas as pessoas que estão, digamos, nessa luta, para que em Cabo Verde se leia cada vez mais, se cultive cada vez mais o livro e a leitura, portanto, os encontros também são, é um meio para conseguir chegar a públicos mais amplos, e, sobretudo, fazer chegar às escolas e às universidades, que é onde se estão a formar os cidadãos, digamos, e que pode também fazer isso. Mas, também, eu devo dizer que há outros danos, que muitas vezes, danos-ganhos, que vêm naturalmente. Eu ontem falava, por exemplo, com o Luís Noronha, Luís Cardoso de Noronha, que é o escritor do Timor-Leste, que está cá, ele é engenheiro agrônomo, estudou no Instituto Superior de Agronomia, e perguntava-me, eu tenho visto obras de Amílcar Cabral, sobre política, sobre educação, sobre leitura, sobre cultura, sobre mulheres, mas não sei se há obras dele publicadas sobre agronomia, e sempre oi-se dizer que ele foi um grande aluno. É verdade, eu não soube, vê tu, eu não soube responder-lhe, se havia obras de Amílcar Cabral publicadas. Eu conheço imensa obra de Amílcar Cabral, mas conheço aquela, digamos, que me interpela e me diz respeito. Agora, eu sei que ele fez o curso em Agronomia, com 17 valores, eu sei que ele fez uma campanha magistral em Angola, fez campanha em Portugal, campanhas agrícolas, fez em Cabo Verde, fez na Guiné, mas não sei se há obras dele. E ainda há disso, nós tivemos aqui no Café Central o engenheiro João Pereira da Silva, que também é engenheiro agrónomo, e ele falou-nos precisamente dessa dimensão de Cabral enquanto agrónomo, e citou várias obras que ele fez, e os trabalhos de terreno que fez, quer aqui em Cabo Verde, quer também na Guiné-Bissau, e são muitas obras, de facto. Está aí, olha, está aí algo que pode sair também deste encontro, uma maior divulgação e difusão das obras da Amílcar ligadas à agronomia, por exemplo. Isso seria um dos ganhos colaterais, porque há muita gente que não conhece essas obras, e todos sabemos que a Amílcar foi um agrónomo. Mas sim, fundamentalmente, nos encontros de literatura o que se procura é, além da troca de ideias, o enriquecimento, a construção de histórias que ficam para o futuro, é efetivamente que cada vez mais haja mais gente a ler, a querer chegar a isso que nós consideramos que é algo que proporciona liberdade, proporciona felicidade, que é o contacto com o livro e com a literatura. Há esta circulação, digamos, dos escritores de língua portuguesa, por este espaço de lusofonia, de CPLP, mas depois, no mercado, por exemplo, no mercado livreiro aqui em Cabo Verde, a gente tem alguma dificuldade a encontrar livros de outros escritores, por exemplo, de Santo Méio, de Angola, o que é que é possível fazer, de facto, para fazer agora circular as obras? Essa, olha, isto é aquela questão que está efetivamente na política editorial e na capacidade também das livrarias poderem trazer obras. O livro ainda continua a ser, infelizmente, um produto caro e, portanto, muitas vezes, mesmo que as livrarias queiram trazer livros, não podem trazer muitos livros de mil e tal escudos, dois mil escudos, porque aquilo acaba por ser muito para os orçamentos que nós temos, os orçamentos familiares que nós temos aqui em Cabo Verde. E o mesmo se repete nos outros países africanos de língua oficial portuguesa. Portugal está um pouco melhor, Brasil também está um pouco melhor por causa da dimensão, mas, efetivamente, há sempre necessidade de uma política que faça a divulgação do livro, a publicação e a divulgação. Está-se a caminhar neste sentido, eu não sou pessimista, eu acho que se está a caminhar para cada vez encontrarmos aqui o Agualusa, o Miacoto, eles em Angola encontrarem o Germano, em Moçambique encontrarem o Arménio, enfim, está-se a caminhar, mas é uma caminhada muito lenta, porque eu devo dizer que a fatia do orçamento para a cultura, que vai para a cultura, digamos, em termos mais globais, não estou a criticar, vai para a música, porque a música é que abarca um público muito maior, mais extenso e de outra forma, mas era importante que uma fatia do orçamento da cultura pudesse ir para o incremento da publicação e da circulação dos livros, sobretudo entre os nossos países de língua oficial portuguesa. Muito bem, sim senhora, só para terminar, vai fazer alguma comunicação no decorrer desse encontro de escritores? Sim, vou fazer, vou falar de algo que me também interpela bastante, que é a literatura e a exclusão e inclusão, portanto, vou falar na perspectiva de inclusão e vou tentar demonstrar, obviamente, como a literatura tem sido o grande veículo de inspiração de todos esses instrumentos jurídicos internacionais que pronom pela igualdade e pela liberdade das pessoas, a começar pela própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, aproveitarei, a gente aproveita sempre para fazer a divulgação dos livros que nós consideramos fundamentais para a formação literária das pessoas e citarei, obviamente, um Vitor Hugo com Os Miseráveis, um Jorge Orwell com O Triunfo dos Porcos, um José Saramago com o Ensaio sobre a Cegueira, mas também falarei, e naturalmente falarei sobre Amílcar Cabral e toda a obra que ele escreveu sobre as mulheres, sobre a cultura, portanto, que foi também um grande incentivador da inclusão, da igualdade, da liberdade e da inclusão. Mas falarei também de um outro aspecto, que é da literatura mundo, portanto, como a autoria literária, que durante muito tempo foi praticamente exclusiva do homem branco vindo dos países de línguas e culturas ismónicas, e quem for ver os prêmios Nobel, vê isso até uma determinada altura, eles eram sempre os ganhadores dos prêmios Nobel, como com a literatura mundo, nós temos um ampliar do universo autoral, um diversificar do universo autoral, que passou a incluir negros, mulheres, pessoas com diferente orientação sexual, pessoas vindas de camadas menos favorecidas, diasporicos, e como esta ampliação da autoria é inclusiva, e como ela permite que a aventura literária seja cada vez uma aventura mais universal. Já aguçou-nos o apetite, então, para essa sua comunicação, que vai ser, é hoje, não é, ou é amanhã? Não, amanhã, amanhã. Para já, hoje, nós temos a comunicação do Comandante Pedro Pires, vai ser daqui a pouco, depois das nove, e, portanto, no Hotel Trópico. Fica, então, este convite para quem nos está a acompanhar, a ouvir, portanto, os trabalhos deste encontro dos escritores de língua portuguesa, decorrem no Hotel Trópico, ontem foi só a abertura no auditório na Biblioteca Nacional. Doutora Vera Duarte, obrigado por se ter juntado a nós nesta conversa aqui no Café Central, continuação de um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para si. Eu agradeço, agradeço, e convido as pessoas a ir a ouvir o Comandante Pedro Pires. Muito bem. Fica, então, este convite, está a decorrer aqui na cidade da Praia, este 12º encontro dos escritores de língua portuguesa Jorge Garcia, é vereador da Câmara Municipal, portanto, a Câmara organiza a Empresaria com a Ucla. Este encontro também tem, digamos, o apoio operacional da EMEP, não é? Da Empresa de Mobilidade. Ajuda-me se não estou no caminho certo já agora. Em termos, portanto, de resultados deste encontro, já aqui falamos, não sei se há um outro aspecto em relação a esta edição, gostaria de partilhar com os nossos ouvintes. Não, e só para reforçar também, para reforçar aquilo que a doutora Vera disse, né, em termos da nossa política para o livro, né? Eu também acredito que ainda temos, o preço do livro ainda está muito caro. A questão da internet, que poderia ser um catalisador para a leitura, mas é importante perguntarmos se os jovens e as pessoas que procuram a internet estão a utilizá-lo para pesquisar sobre literatura, para aumentar os seus conhecimentos sobre literatura. Isso eu acho que é uma questão muito importante. Mas eu gostaria também de falar dos temas que nós vamos apresentar. Claro, com certeza. Já falamos que hoje vai ser o debate sobre o tema literatura e liberdade, mas amanhã o tema em debate vai ser literatura e inclusão. E esse tema é muito caro para nós, para essa Câmara, porque nós desde a primeira hora, portanto, abraçamos essa bandeira de inclusão. Inclusive o nosso tema é praia para todos. E num momento em que há muitos problemas no país e há pessoas vivendo com muita dificuldade, é importante refletirmos claramente sobre a inclusão nas suas mais variadas dimensões. E acho que o debate de amanhã vai aprofundar essa questão em termos do que teremos que fazer ainda para garantir o acesso igualitário aos bens e serviços, aos munícipes e também como poderemos fazer ainda para fazer uma distribuição mais equitativa dos recursos disponíveis para todos os munícipes, no sentido de que cantou Renato Cardoso, para que tudo se embronhe, tudo que estão, tem sigota d'água. Muito bem. Inferidor Jorge Garcia, obrigado por ter vindo aqui ao Espaço Café Central. Fica então este convite. Se está interessado também ou se gosta do livro, gosta de ler, gosta da literatura, já sabe, tem então aqui esta sugestão. Está a decorrer o encontro de escritores. A abertura oficial foi ontem. Os trabalhos continuam esta manhã. Mas já depois das nove está prevista uma comunicação do comandante Pedro Pires, precisamente nessa tica de liberdade. E amanhã, como já disse, o vereador Jorge Garcia. Portanto, os trabalhos incidem mais sobre a questão da inclusão. Fica o convite. Está aqui na praia. Já sabe que pode participar. É só dirigir-se aí ao Hotel Praia Mar, aqui no Hotel Trópico. Hotel Trópico. Fica então esta ratificação e também esta informação. Concluímos este Bom Dia de Cabo Verde. Um grande abraço para si. Antecipadamente um excelente...